Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui no canal, mostrando pra vocês a situação que fica as ruas aqui de Itapuá quando chove. Quando tem sol, claro, é aquela poeira desgramada. E quando chove é essa lama que assola todas as ruas da cidade. Uma vez que mais de 70% das ruas de Itapuá não tem sequer asfalto, não tem nenhuma infraestrutura para a montagem. Então, a ideia é estar mostrando aqui no canal a situação das ruas da cidade de Itapuá. Que é sem nenhuma estrutura, sem asfalto, sem nada. Então, gostaria de estar mostrando pra vocês aqui no canal. Então, gostaria de estar aqui no canal. Porque não está nem chovendo muito, já está desse jeito. Imagina se estivesse com uma chuva forte. E essa rua aqui é uma rua que tem uma escola, onde tem vários alunos que usam essa rua aqui. Então, é esse brejo, esse barro dos gramados. Aplausos. 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 Aplausos.